Esta celebração, tenhamos presentes as seguintes intenções. Maria do Salmeiro Gomes Rodrigues, António Ribeiro Araújo, Maria Angelina da Silva Falcão, ação de graças a Nossa Senhora da Ajuda e Santa Luzia, Joaquim dos Santos Barroso, esposa, filhos e genro, Abel Maurício Costa Valadas e irmão Manuel José Costa Valadas, Manuel Joaquim Santos, Manuel dos Santos Mota e esposa, Domingos da Cruz Gomes, Romão Gomes e Norberto Matos Gomes, Angelina Pedrosa de Melo e irmão António. A liturgia de hoje fala-nos de opções. Mas, recorda-nos que a nossa existência pode ser gasta a perseguir valores efêmeros e estéreis ou a apostar nesses valores eternos que nos conduzem à vida definitiva, à realização plena. Cada homem e cada mulher tem, dia a dia, de fazer a sua escolha. A fé nasce de um encontro afetivo e efetivo, de um encantamento que nos leva a um compromisso de vida com Cristo, por Cristo e em Cristo, e com todos os homens e mulheres de boa vontade, os seus prediletos, os pequeninos, excluídos e marginalizados. A verdadeira dificuldade para colocar o Evangelho de hoje em prática é a autossuficiência. Despojemos-nos do nosso orgulho. Assim, poderemos repetir a mais bela profissão de fé. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Amém. Com este espírito, de pé, damos início a esta Eucaristia cantando. Amém. 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 nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor Deus, glória a Deus nas alturas. Amém. 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 Senhor Deus, Deus, Pai, todo o que merece. Nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos unificamos, nós nos abramos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, querido e genio, Senhor Deus, Cadeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós tirais o pecado do mundo de entriedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo para crer em nossa súplica. Vós que estáis na vida do Pai, que é a piedade de nós. Salve, Vós, Senhor Santo. Salve, Vós, Senhor. Salve, Vós, Maltíssimo Jesus Cristo. Salve, Espírito Santo. Na glória de Deus, Pai. Amém. Senhor Deus, que unís os corações dos fiéis no único desejo, fazei que o vosso povo amo o que mandais e espero que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou os anciãos de Israel, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Josué disse então a todo o povo Se não vos agrada servir o Senhor, escolhei-o-eis a quem quereis servir. Se os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio, se os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha família serviremos o Senhor. Mas o povo respondeu Lens de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus que nos fez sair a nós e a nossos pais da terra do Egito da casa da escravidão. Foi Ele que, diante dos nossos olhos, realizou tão grandes prodígios e nos protegeu durante o caminho que percorremos entre os povos por onde passámos. Também nós queremos servir o Senhor porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor. amém. 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 A toda hora bendirai o Senhor, o Seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria, Senhor, Senhor, escutem e alegrem-se os humildes. Glória a Deus, Senhor, escutem e alegrem-se os humildes. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e os ouvidos atentos aos seus rogos. A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal. Para apagar da terra a sua memória. Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Amém. Naquele tempo, muitos discípulos ao ouvirem Jesus disseram, Estas palavras são duras, quem pode escutá-las? Jesus, conhecendo anteriormente que os discípulos murmuravam por causa disso, Perguntou-lhes, Isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente? O Espírito é que dá vida, a carne não serve de nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e Vida. Mas entre vós há alguns que não acreditam. Na verdade, Jesus bem sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem era aquele que o havia de entregar. E acrescentou, por isso é que vos disse, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai. A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se e já não andavam com ele. Jesus disse aos doze, Também vós quereis ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro, Para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor! Aleluia, 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 Aleluia. Na introdução a esta celebração, nós éramos alertados para a urgência de ter consciência responsável sobre as nossas opções. Fazer uma opção significa escolher e escolher significa rejeitar algo para poder assumir um compromisso com uma outra realidade. Significa valorar, valorizar, dar preferência. E tudo que é dar preferência implica automaticamente rejeitar. Não é porque seja mau, necessariamente, mas é porque aquilo pelo qual eu opto, para mim, tem um valor maior. maior. Josué, na primeira leitura, reúne os responsáveis do povo e pergunta-lhes a quem quereis seguir? Que Deus quereis servir? Para nós, hoje, esta é uma pergunta essencial. em que Deus acredito. Que Deus professo. Que Deus sigo. E aquele Deus em quem nós dizemos que acreditamos é o Deus que nos foi dado a conhecer por Jesus Cristo. Jesus Cristo enviado por esse mesmo Deus. Jesus Cristo enviado por esse mesmo Deus. Só que... Este Jesus Cristo também não foi bem acolhido por todos. Bem aceito por todos. e a sua proposta e a sua proposta feita a todos, ainda hoje. E ele veio exatamente para que a sua proposta salvífica seja alargada a toda a humanidade. Deixem de existir qualquer tipo de barreiras entre a pessoa humana e Deus. Porque até então quem é que se julgava detentor da salvação? Simplesmente o povo judeu. E Jesus vem dizer, não. Salvação é uma oferta de Deus para todo o ser humano. Para todos. só que estamos no dia 22 de agosto de 2021 e em cada três pessoas no mundo quantas é que conhecem o Deus anunciado e proposto por Jesus Cristo? 22 de agosto de 2021. sabem quantas em três? Uma. Apenas um terço da humanidade. E nós continuamos tranquilos como se não tivéssemos nada a ver com isso. Será que não temos? Ou temos? É isso que Josué hoje pergunta a cada um de nós. Como é que sendo nós católicos cristãos católicos podemos ficar tranquilos e sossegados quando sabemos que dois terços da humanidade não conhece Deus. O que é que significa católico? Significa aberto à universalidade. A igreja católica é a igreja universal. É de todos. Para todos. Seja onde for. em Gilmonde em Fornelos ou em Cedielos ou na China ou na África ou na Ásia ou na América. Onde for. Então isto tem que nos questionar e nos tirar o comodismo. E se calhar tirar também algum sono. Tem que nos desassossegar. O que é que eu posso fazer? O que é que Jesus perguntou aos doze? Também vós? Quereis ir embora? O Senhor Jesus não está muito preocupado que as igrejas estejam completamente cheias. Que haja muita multidão. Está preocupado é com a qualidade daqueles que acreditam nele. Ou seja, com o compromisso cristão. Com a responsabilidade. Só que para o acolher como filho de Deus é preciso conhecê-lo. E para o conhecer é preciso rasgar o coração e abrir-me-nos. Deixá-lo entrar. Todos nós dizemos que fomos criados à imagem e não tenho medo de falar. Dizem-me, se o padre Paulo Sérgio não ralha e ninguém lhe vai dizer. Também se lhe disserem ele não se zanga. Nós fomos criados à imagem e semelhança de... Então, a olhar para mim, a olhar para cada um, o que é que deveriam ver? Será que veem? Eu sou mesmo imagem de Deus? Ao olhar para os meus atos, para o que faço, para o que digo, para o que sou, o que é que veem? Nós olhamos assim para aquele velho ditado bem prego, o freio, o mar. Olha para o que ele. Mas não... Falta-nos coerência. A coerência de vida. Somos convidados, de facto, hoje a avaliar e a questionar a nossa coerência de vida. E por isso, o Senhor Jesus continua a perguntar também a cada um de nós. queres ir embora? Qual é a resposta de Pedro? A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos? Mas, se queremos ir com Ele, é porque Ele é o valor? Primeiro. não é? No entanto, quando nós temos de fazer escolhas, a quem é que pedimos conselho? Mas dizemos que somos muito católicos. E ai, quem ponha em dúvida? não é? Mas depois, na prática, como é que fazemos? Como é que agimos? Não estou a criticar. Estou a dizer que é preciso cada um de nós entrar bem dentro, questionar-se e avaliar. e se necessário aqui ou ali, ajustar as agulhas. Para ver se a nossa resposta é a mesma de Pedro. que, às vezes, os nossos atos, as nossas opções, manifestam algo contrário. Ainda se lembram do que dizia o refrão do Salmo responsorial? Ainda se lembram? Bom, já foi há dez minutos, não é? Mas já podem ter esquecido. Saboreai? Para saborear é preciso o quê? Preciso tempo. Não é comer, 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 infardar, 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 não. É mastigar. Descobrir os múltiplos sabores. Este mastigar Deus, como é que se faz? A palavra de Deus é exatamente para ser mastigada, para ser digerida. Para ser, como fazem as vaquinhas, ruminada. Isso implica ter tempo. Isso implica dar tempo. Isso implica escutar. Isso implica fazer silêncio. Isso implica aprofundar. Estive 15 dias de férias lá na minha aldeia, junto à Régua, e um senhor imigrante dizia, Nossa Padre, você reze por mim porque eu não tenho tempo. Mas não é o único. Não é o único a dizer isso. E eu perguntei-lhe, não tem tempo? Ou usa o tempo noutras coisas? Quando a gente gosta, quer estar com quem? Quanto a gente ama, quer estar próximo de quem? Os namorados procuram estar o mais tempo possível próximos. E falam muito? Dizem muitas palavras? Se dizem cuidadinho, está aqui namorados ou namoradas? Se falarem muito, cuidado. Usam o olhar muito. Porquê? Está a brotar o amor. Na nossa relação com Deus, também temos que criar estas oportunidades de silêncio para o contemplar, coração a coração. Sentir este palpitar do coração de Deus. Pôr o meu ao ritmo do dele. Isto é que é saborear. descobrir este amor dele por cada um de nós. E descobrir quanto ele nos ama, porque quis e quer continuar a precisar de cada um e de cada uma, para o levar e dar a conhecer a outros. E aqui em Gilmonde, aqui ele precisa de cada um e de cada uma de vós. Também pode estar a interpelar algum ou alguma que quer, olha, vai a um outro lugar. Mas onde ele nos pede agora é aqui. Na família. E a segunda leitura fala-nos disso. Nesta corresponsabilidade de um pelo outro. Alguns olham para a segunda leitura, para aquele pedacinho de São Paulo, e dizem que São Paulo achava que as mulheres se deviam submeter aos maridos. São Paulo não está a dizer nada disso. São Paulo está a dizer, olhem que o modelo da vida matrimonial é o amor que Cristo tem pela sua igreja. E como Cristo ama a sua igreja, assim deve ser o amor entre o marido e a esposa, e a esposa e o marido. E o amor de Cristo pela sua igreja vai até a entrega total. Ele vai se oferecer daqui a um bocadinho a cada um de nós. Não, já chega de palavreado, não é? Vamos então tomar... Não é palavreado. São palavras que nos ajudam, de facto, a tomar consciência do que Deus nos diz e pede. Deixemos-nos tocar por esta palavra de Deus. E vejamos o que aquilo pede que cada um e cada uma faça. Creio em um só Deus. O e o���ador nosиваем, dequeças, alternativas, que te davam, de tocha as coisas invisíveis e invisíveis. �Breio em um só cimbia, das justir e o limite de Deus, mas também que trabalham nos nos sentos. Deus, Deus, uma forma deLuça, Deus, aleato, Deus were ofendida. Estará a manpowerado, onde se van a día ao Pai, Amém. Amém. Irmãs e irmãs, oremos ao Senhor, fonte de vida, que protege e livra das angústias os que nele confiam, e apresentemos-lhe as necessidades de todas as pessoas, dizendo-lhe cheios de confiança, atendei, Senhor, a nossa prece. Atendei, Senhor, a nossa prece. Amém. Pelo Papa Francisco, sinal visível na unidade na Igreja, que proclama diante de todas as pessoas as palavras de vida eterna de Jesus, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos governantes de todos os povos e nações, que a sua sabedoria e honestidade fortaleçam a justiça e a concórdia na sociedade civil, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pelos que procuram a verdade que os pode salvar, que em Cristo e no seu Evangelho possam descobrir a resposta às suas inquietações, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por todos os nossos parentes e amigos, que tenham saúde física e espiritual e vivam sempre segundo a vontade de Deus, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por todos os casais da nossa comunidade, que as esposas sejam o encanto dos seus lares e os maridos as amem como Cristo ama a Igreja, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por todos aqueles que se confiam à nossa oração, sobretudo os doentes, pela paz no mundo, pelas vocações, oremos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor nosso Deus, fonte e origem de todos os pães, não permitais que nos escandalizemos com as palavras sinceras do vosso Filho, nem nos envergonhemos de ser seus discípulos, ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Atendei, Senhor, a nossa prece. 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 Amém. 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 Rezemos para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz, por mais para vós, um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, esteja convosco. Deus te abençoe. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Filho e a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever. A nossa salvação, louvar-vos e dar-vos graça sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro. E estáis presente em todo o universo. Mas é sobretudo no homem criado à vossa imagem que imprimiste-se o sinal da vossa glória. Vós os chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e a dais o vosso Espírito para que em Cristo, o homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Amém. 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 Que ao rezarmos hoje. A oração do Pai Nosso. O façamos de uma forma mais consciente. Porque pedimos o pão para cada dia. E nós acumulamos, acumulamos, acumulamos. Porque pedimos que nos perdoe assim como nós perdoamos. Mas nós. Às vezes também perdoamos. Mas nem sempre. Vamos então rezar como o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai-me da paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador Vossa misericórdia, eu vou-juntar sempre Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz não olheis aos nossos pecados mas à fé da vossa igreja e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade vós que seis Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco Amém a paz do Senhor Venho de Deus e aqui és o pecado do mundo Venho de Deus Felizes somos nós convidados, convidadas para esta ceia do Senhor eis o Cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo que tira o pecado do mundo que tira o pecado do mundo e que tira o pecado do mundo Amém. 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 Oremos. Senhor, realizei em nós plenamente a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos ajudar-vos em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Os avisos, vocês têm o boletim interparoquial, portanto podem vê-los lá. Penso que o Padre Agostinho Tavares, que é meu confrado, portanto meu colega, já vos mostrou e já trouxe para aqui os calendários e os almanacos das missões para 2022. Se alguém precisar, venho comigo, se não tenho no carro, se não tenho no seminário. Portanto, não seja por falta de... Uma coisa que vocês não têm, mas eu já tenho, o Padre Agostinho também não tem, porque chegou agora, é o guião do Outubro Missionário. Sabem que o mês de Outubro é o mês das missões. Portanto, se alguém quiser adquirir também, venho lá fora alguns, porque cada peça é um euro e não é pecado, dá mais, mas por cada peça é um euro. Penso que não há mais nada, pois não? Acho que não. Vamos então pedir a benção de Deus e não se esqueçam. Também vós quereis ir, nós queremos ir a permanecer. A quem iremos, só tu tens, palavras da vida eterna. Então aprendamos, de facto, com Maria, com tantos santos a saborear, a ver como Jesus é bom. O Senhor está já convosco. E o Senhor está aqui em nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Santo Domingo, uma semana feliz. E dêem paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O Senhor vos acompanhe. A CIDADE NO BRASIL